Vamos lá para mais um vídeo de Codio Mobile. Hoje eu estarei jogando uma gameplay no novo mapa do Multijogador chamado Combinação. Esse mapa aqui, a tradução está errada, tá rapaziada? Aqui está escrito Combine, mas é Combinação, o novo mapa. Ele veio nos modos Mata, Mata em Equipe, Dominação, Linha de Frente, Zona de Conflito e Baixa, Confirmada. Este é o novo mapa do Multijogador. Vem um evento aqui também, entrando em Missões Especial Ricochete. Jogue cinco partidas, eu já joguei quatro, tá faltando apenas uma. Arremessável, cara, o evento é bem tranquilo, tá? Para a gente poder estar ganhando esses XP, certo? Então vou estar iniciando a gameplayzinha aqui nesse modo e mostrando o mapa para vocês e dando a minha opinião para vocês sobre o que eu achei deste novo mapa. Existe sim a possibilidade dele chegar e para a Ranked, beleza? Então vamos aguardar aí. Eu joguei quatro partidas que nem vocês viram, eu gostei, achei da hora. Ele é pequenininho, ó, caiu zona de conflito. Era justamente o modo que eu gostaria que tivesse caído. Caiu dois players ali na equipe adversária, o Carrasco e um está entrando. Ó, o mapa é bem pequenininho. Tem vários lugares ali para a gente poder estar pegando posição. Do lado de cima ali, aqueles lugarzinhos ali são muito roubados, certo? Tem vários lugares para a gente poder ir. Ó, já vou estar indo aqui lá em cima onde eu falei que é roubado, tá? Ó, o cara foi lá também. Você acha que eu não sabia que você está ali? Cara, tem um lugar aqui embaixo também que nós podemos passar. Merda, acabei pinando. Certo, vamos mostrar então o mapa. Tem esse caminho aqui meio doido. Os inimigos podem vir dali. Os caras lá em cima, eles já sacaram que ali é o melhor lugar para você estar camperando. Para segurar a posição, ó. Tem esse localzinho aqui, ó. Cara, o mapa é super pequeno, rapaziada. Ó, vamos dar a volta. Olha lá, Riley. Caraca, conseguiu matar o cara certinho, Nora. Aqui é onde eles nascem. Olha aqui, ó. Já estamos aqui no meio novamente. Ó. Caraca, tem uma carriola ali. Aqui é a base inimiga. Cara, olha esse gráfico de fundo que da hora. Ali parece uma tempestade de areia, né? Cê é louco. Brabo demais, ó. A fumaça se mexendo. Caraca, por coincidência. Eu vim bem para o lado aqui do... Ó, o lugar onde o cara estava, ó. Cara, é simplesmente esse mapa aqui é incrível. Eu gostei. Eu achei ele bem pequenininho. Bem top. Muito ultra hard, tá? Ó, outro ponto ali de zona de conflito. A gente aqui vai ser insana, hein? Esse pedacinho aqui vai ser insana. Haha, GG. Então, esse é a gameplayzinha no novo mapa chamado Combinação. Caraca, eu ainda acabei pegando MVP. Estouro. Eu fiquei mais apresentando o mapa. O cara estava lá na frente não sei com quantas kills. Mas foi GG, rapaziada. Mapinha muito top. Eu gostei bastante. Deixa a opinião de vocês aí no comentário. O que vocês acharam desse novo mapa? Cara, da hora, hein? Pequenininho, muito ultra hard. Show de bola. Espero que ele chegue aí na ranked. Para a gente estar trahardando aí. Na ranked com ele. Vou verificar quantas kills aquele cara fez. Ah, ele fez 29. Mas acho que ele fez mais com série de pontuação. Então, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like. Escrevam o canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.